Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês essa produção linda de suplá. Olha como ficou super lindo esse suplá. Eu fiz ele aqui, ele é um crochê circular, né? É todo de ponto alto, aqui é uma encomenda, a cliente pediu ele assim, todo de ponto alto fechado. Olha que lindo ficou ele. São seis peças iguais, ó. Aí já tem dois, né? Três, quatro, cinco e seis. São seis suplázinhos, ficou super lindo. Eu confeccionei ele aqui no fio seis e ficou um charme. Então, meus amores, esse aqui foi o vídeo. Eu passei aqui só pra mostrar pra vocês essa produção. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou e ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Ativar aí o sininho da notificação pra você receber todas as notificações dos vídeos que eu postar. Desde já, meu, muito obrigada a todos que já estão aqui comigo, né? Há um bom tempo. E fiquem de olho aí nos próximos vídeos que vai ter muita produção de suplá. E curte aí se você gostou desse vídeo, né? Deixa aí o seu joinha. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.